Tem uma outra questão que foi levantada como uma solução para o déficit da Previdência e que, portanto, não precisaríamos de uma reforma. Uma solução que surgiu é a questão das dívidas tributárias que existem. O país e os Estados têm dívidas de tributos, dívidas elevadíssimas, volumes elevadíssimos. Essa crítica tem sido feita no seguinte tom. Grandes empresas devem bilhões à Previdência Social. A Previdência Social não faz nada para cobrar, deixa os devedores à vontade e, portanto, se a Previdência passar a cobrar essa dívida que ela não cobra e deixa as pessoas à vontade sem pagar, não vamos precisar reduzir tempos de aposentadoria e etc., fazer toda a reforma que está sendo proposta. Essa proposição é incorreta por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não existe esse negócio de deixar as pessoas não pagarem e não cobrar. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é encarregada dessa cobrança, ela faz todo o esforço possível de fazer essa cobrança. Ela desenvolve técnicas cada vez mais avançadas de aumentar o teor, o percentual de créditos recuperados. Por exemplo, classificando. Ela acaba de criar um mecanismo de classificar os créditos de baixa recuperação, de alta recuperação. Essa própria lista que está sendo mostrada pelos críticos da reforma, olha aqui o que devem para a Previdência Social. É um mecanismo que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem de constranger os devedores, colocando em público quem está devendo. Vamos falar agora um pouco dos números. Essa dívida total está na faixa de R$ 430 bilhões, algo assim, não tem um número exato. Só que isso é dívida que vem desde o começo do século passado e vem sendo corrigida pela taxa Selic. Boa parte disso, as empresas não existem mais, as empresas faliram. Mesmo as empresas que faliram recentemente, a regra de falência de empresas coloca o fisco, coloca a receita numa posição muito ruim, lá atrás, na fila de cobrança. Então, na hora que chega do fisco recebido, já não tem mais recursos para receber. Desses R$ 439 bilhões, R$ 52 já estão sendo cobrados. Já foram cobrados judicialmente, parcelados, já estão sendo pagos. Depois que você tira esses R$ 52 que já estão sendo pagos e todas essas empresas falidas e que não existem mais, sobram R$ 160 bilhões com chance média e alta de recuperação. Ora, esses R$ 160 bilhões não cobrem nem o déficit desse ano, que será de R$ 180 bilhões. Então, digamos que por uma mágica a gente consiga cobrar esses R$ 160 bilhões esse ano. Ano que vem vai ter déficit novamente e a gente não vai ter mais dívida para cobrar. E um déficit maior do que o desse ano. Um déficit ainda maior. Então, é importante cobrar dívida? É. A Procuradoria da Fazenda Nacional faz todo esforço? Faz. Então, tem todo um esforço, tem uma equipe enorme, especializada, que usa técnicas modernas, as mesmas técnicas dos bancos, para cobrar esses devedores. Não se justifica essa ideia de que os devedores estão aí livres, leves e soltos. E mesmo que a gente cobrasse tudo, não cobriria o déficit de um ano da Previdência. Que dirá o futuro. Que dirá todos os próximos anos. Que dirá todos os próximos anos.